Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga Sonando Stuck. Estamos aqui hoje com mais um podcast pra vocês. Muito obrigado pela sua audição e pela sua audiência. Eu adoro fazer este conteúdo. Toda quarta-feira um episódio novo do Mel Minicast aqui nesta podosfera brasileira, intelectualizada e maravilhosa. Vamos lá. Hoje o tema é um tema pesadíssimo. E não é um tema pesadíssimo de massa corpórea. É um tema que envolve terror, pra variar, né? Eu que sou tão apaixonado por terror, né? Voltando às minhas raízes do terror, hoje vou falar um pouco mais sobre a história do Hotel Cecil. Falar um pouco mais sobre a história macabra deste Hotel Cecil, que fica em Los Angeles, que inclusive até mesmo inspirou a série de American Horror e Star, e também o filme e livro Dália Negra. Hoje vai tá pesada o assunto, hoje vai tá heavy metal. Não só no sentido de serial killers, mas também no sentido de assombrações. Então se preparem, já entra no clima, coloca aquele forninho gostoso, paga a luzinha, deita aí e vamos comigo. Mas antes de começar a falar mais sobre esta história, eu gostaria aqui de falar alguns que sejam muito importantes, né? Que seria aqui o momento do jabazinho, que é falar do meu trabalho. Professor também joga em todas as mídias. Twitter, Instagram, YouTube, The Live. A The Live que é a plataforma oficial minha de lives e agora com exclusividade de jogos de realidade virtual. Pessoal, ontem chegou meu Oculus Rift S e eu já comecei a fazer o conteúdo e fiz Half-Life Alyx e eu estou extremamente apaixonado por isso. Tanto que eu vou fazer uma entrevista terça-feira no canal, depois eu passo pra vocês o link do Pato, que é um brother que é específico pro VR, ele me convidou pra fazer uma entrevista. Depois eu passo pra vocês no Twitter, tudo aí no Telegram também. E também vou fazer depois um episódio de podcast falando sobre realidade virtual. Então, tamo aqui em casa, né rapaziada? E outra, se você quiser mesmo participar do Professor Também Joga, mande um e-mail. Professor Também Joga, arroba hotmail.com. Vai ser um prazer ler a tua história, os seus elogios, suas críticas construtivas. Fala tudo o que você quiser mandar. O que você quiser mandar, tá gente? É sério, é um e-mail aberto pra você mandar, dar o teu feedback, as opiniões. Eu vou adorar essa interação. Comecei a ler o e-mail no último episódio da Pâmela e foi tão gostoso fazer, né? E também, se você quiser ajudar financeiramente este podcast a ficar vivo, a respirar por aparelhos, temos aqui então a ajuda através do PicPay. Você pode doar até mesmo um realzinho, né? Um macete belo aí pra gente poder continuar a fazer um trabalho de qualidade, comprando novos equipamentos, mais episódios e assim por diante. E antes mesmo de começar falando mais sobre a história de Hotel Sersfield, eu quero aqui falar sobre os canais que eu consumo e garanto qualidade pra vocês, que é Toca do Dragão, Kitsune Game Reviews. Gostaria de falar do Paulo Deruzelvi, que agora tá na Twitch também e no YouTube. Quero falar do Caps Lock, que é um podcast animalesco, falando de PC, que é do Carpenedo, meu grande brother, Panda dos Games. Também gostaria de falar do Maxon, do Mais Que Horror, um canal do YouTube fantástico. Vi dois vídeos por semana lá, que acho que é terça e quinta. E também não poderia deixar de falar nunca dos meus queridos amigos Cezinha. Ô Cezinha, seu gostoso. O César aí da Estalagem Nerd, muito obrigado pela tua presença sempre nas minhas lives. Eu sempre tô lá também vendo. Então sigam essa galera toda aí, que tá tudo na descrição, os links deles. E vamos que vamos. Depois da vinheta, rapaziada, vamos começar a falar mais dessa história, que é braba. Bom, vamos lá. O Hotel Cécio, ele foi construído em Los Angeles em 1924. Três anos depois, ele acabou sendo inaugurado e liberado ao público em 1927. Qual era o conceito deste hotel? Ele era como se fosse um hotel dos viajantes aqui no Brasil. Era um hotel mais barato, né? Que a oferta dele era realmente muito barata comparada aos hotéis da região, ainda mais em Los Angeles, que é uma região muito cara. Então eles decidiram fazer esse tipo de hotel achando que ia bombar. Porque eles pensaram assim, poxa, vamos fazer o seguinte. A pessoa fica de um a três dias, paga uma diária muito baixa e depois vai embora e já tem outro e assim por diante. E aí a rotatividade vai fazer o hotel crescer. Só que isso não aconteceu. Na verdade, o hotel acabou ficando bem limitado no sentido de hóspedes e ele quase faliu. E os proprietários, os donos do hotel, que eram mais de um, eles decidiram ampliar o tempo de hospedagem, mantendo um preço muito baixo. E a partir do momento que eles fizeram isso, queira ou não, foi um atrativo para assassinos e serial killers que até então sempre buscam esse tipo de hotel, esse tipo de residência, vamos dizer assim. Porque quem é serial killer, normalmente ele não busca uma casa fixa, ele busca vários lugares para poder se locomover, até mesmo para ficar mais próximos de suas presas, vamos pensar. Porque o serial killer ele vê como se fosse uma presa para ele, que seriam aí as pessoas que eles estão assassinando. E outra, até mesmo para se afugentar, para fugir, para não ser pego pela polícia, investigadores e assim por diante. Então o hotel CESOA acabou sendo um refúgio para alguns serial killers. E dentre eles, o mais famoso, não teve só ele, tá gente, mas o primeiro, o mais famoso, que acabou ficando mais tempo, meses aí neste hotel, foi Richard Ramirez. Que é um serial killer muito famoso da década de 80 e durante a sua hospedagem, foram mais ou menos 6 meses de hospedagem, ele matou 13 mulheres enquanto ele estava lá. Não no hotel, ele matou 13 mulheres ao redor do hotel, e aonde ele dormia, aonde ele se escondia, e bem provável até mesmo levava partes de corpos, aquelas coisas todas. Que você sabe que o serial killer, muitas vezes ele arranca pedaços dos corpos como prêmio. Não somente o Richard Ramirez, mas outro assassino muito conhecido também, que foi o Johan Untergerwer, que também tinha uma relação aí com o Richard, porque... Calma, não é o Richard Toca do Dragão, tá gente? Que fique muito bem claro, é o Richard Ramirez, tá? Não é o Richard Ramirez, não. O Richard Toca do Dragão, ele é um assassino do meu coração. Um grande beijo para você, Richard. Então, o Johan Untergerwer, ele inclusive falou que o Richard Ramirez, ele era como se fosse uma... Ele fazia uma homenagem ao Ramirez, e é justamente por isso que ele também se hospedou no mesmo hotel. Durante as suas hospedagens no hotel, ele acabou matando 12 mulheres também, foi condenado à prisão perpétua, e já morreu na prisão, tá? Porque isso já faz muito tempo. Bom, depois desses casos de serial killers, fica estranho falar seriais, né? Porque parecem seriais matinais, né? Então é serial killers, né? Entre os anos 50 e 60, o local acabou passando por ondas gigantescas de suicídio. E aí que entra dentro do conceito de que o hotel é mal assombrado, ele tem algo errado dentro dele. Porque, Félio, eu vou contar agora para vocês, tem muitos casos de suicídio, muitos casos, e de assassinatos também. Suicídios pulando de janela, com facada, com tiro e assassinatos horrendos que aconteceram dentro do hotel e ao redor dele. Então muita gente, inclusive hoje, ele é até uma atração meio que turística, assim, para as pessoas que trabalham com os aspectos sobrenaturais, principalmente alguns quartos aí que são os mais procurados, que eu vou estar listando para vocês. Mas hoje ele não tem mais o nome Cecil, né? Eu não sei se é assim que fala Cecil ou Cecil. Eu estou falando Cecil, tá? Porque não tem acento, tá? Atualmente, o nome desse hotel é o Stay On Man. Eles mudaram o nome. Mas ele continua tendo muita... Algo muito peculiar por trás de suas histórias. E muita gente acaba fugindo desse hotel e outros até mesmo procurando para tentar achar um fantasma, alguma parada assombrosa e maléfica, né? Então vamos lá. Eu vou começar a falar um pouquinho das histórias dos suicídios em si. A maior parte dos suicídios e dos assassinatos foram de mulheres. E quando envolveram homens, eles foram estuprados. Então isso já é um indício de que o assassino, o serial killer que estava também... Pode ser, né? Pode ser que existia algum tipo de assassino em série nesse hotel. Ele gostava de mulheres, né? A linha dele era assassinar mulheres. Só que o problema é que o suicídio também era de mulheres. Mas aí eu pergunto, será que realmente era um suicídio? Ou elas foram forçadas a se tacar da janela do hotel. Então vamos lá. O primeiro caso aqui que eu quero contar é de Ellen Gurn. Ela pulou da janela do sétimo andar e caiu em cima do letreiro do hotel. Ela acabou batendo no letreiro e morrendo na hora. Inclusive o letreiro acabou quebrando. Eles tiveram que consertar. Julia Moore também pulou da janela do oitavo andar. Eu volto a dizer, será que tudo isso é realmente suicídio? Não dá pra saber, tá? Pauline Otton, após uma discussão grave com seu marido, acabou pulando do nono andar. E por uma infelicidade além dela, estava passando um pedestre, o George Giannini. E ela acabou caindo em cima dele e os dois morreram na hora. Imagina você tomar uma mulherada de nono andar na orelha. Você obviamente morre na hora, ok? Outra história dessa é muito triste. Essa realmente é bem pesada. Inclusive tem alguns seriados que até meio que se basearam nessa história. Que foi o caso da Dorothy Jan Purcell. Ela estava grávida, dormindo com seu marido no quarto. Foi para o banheiro com uma dor muito grande na barriga. E acabou tendo o nascimento do seu filho. Veio à luz o seu filho. Só que aí ela acreditou que a criança tinha nascido morta nas condições que estava. E ela tacou o bebê da janela do sétimo andar. Por incrível que pareça, rapaziada, a mulher tacou o próprio filho da janela. Muita gente diz que essa mulher ouviu vozes, né? Algumas vozes de assombração, dizendo para ela tacar esta criança da janela. Mas foi constatado após a sua prisão que ela tinha transtornos psicológicos. Inclusive ela foi até mesmo levada para um hospital psiquiátrico para poder tratar isso. Além de todos esses suicídios que eu estou constando aqui para vocês. Que eu citei para vocês. Em torno de seis pessoas se mataram ali com tiros na cabeça. Cortes na garganta. Que fazem parte da história deste hotel. Então eu acredito que quando você vai para Los Angeles. Eu acredito que você não vai querer se hospedar neste hotel. Que agora não é mais esse nome. Agora é o Stay On Man. Eu acho que você não vai procurar o Stay On Man para ficar lá. Eu acredito que não. E eu aposto e ganho que você não vai sair de noite nos corredores do hotel para pegar uma coca gelada. Porque, meu, imagina o quão pesado é o clima deste hotel. Porque olha a quantidade de mortes macabras, inclusive sem soluções, suicídios, serial killer se hospedando. Quer dizer, é um prato cheio. É um prato cheio para histórias de terror aqui. É realmente algo que nos deixa encafifado. E aí eu paro para pensar e pergunto mais uma vez. Até ligado ao último vídeo que eu fiz de Horror MTV no meu canal do YouTube, do livro que eu falei da Dark Side. Eu até falei e perguntei se vocês acreditam em assombração. Se vocês acreditam que almas penadas e energias negativas influenciam na vida de pessoas dentro de um hotel, de uma casa, de um sítio. Essa é uma pergunta muito pertinente. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai comprou um sítio. Meu pai, minha família em si, meus tios. E o filho do dono desse sítio, ele se matou neste sítio. Ele se matou no meio da lavoura de laranja. E eles diziam que aonde ele tinha se matado, duas árvores tinham ficado secas. E realmente isso era verdade. Porque quando nós andávamos a cavalo, a pé, aquelas duas laranjeiras estavam extremamente secas. E foi exatamente lá que ele se matou. Muita gente trabalha com a questão de espectros e até mesmo de sinergia, a biofísica, tentando entender mais as questões energéticas. A gente sabe que tanto os seres vivos quanto a natureza tem uma interação energética muito grande. Será que isso tudo tem influência também em assassinatos e histórias tristes como essas? Eu acredito que sim, galera. Eu acredito que tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Mas isso é uma questão de opinião. Mande o seu e-mail para falar um pouquinho mais de histórias assombrosas e assustadoras. E até mesmo da sua opinião a respeito disso. Vamos falar agora um pouquinho também de um outro caso em 1964. Que foi o caso de Osgot, que foi estrangulado. Nesse caso foi um homem que foi estrangulado, estuprado e morto dentro do seu quarto. Tendo seus bens roubados. Nesse caso não foi achado o assassino e nunca teve solução este assassinato. Ninguém nunca soube nada do que aconteceu. Bom, todos esses casos que eu listei, nenhum deles foi o mais famoso. Agora eu vou falar dos dois mais famosos casos dentro do Hotel Sessio. Que foi... Sessio? Sessio? Não sei. Eu tô perdido nesse sentido. Eu falo Sessio, mas pode ser Sessio. Bom, foram duas mortes de mulheres que assombraram muito as pessoas em Los Angeles. E até mesmo desenvolveram a questão aí de uma obra chamada Dália Negra. Que eu vou falar um pouquinho dela agora pra vocês. A primeira morte foi de Elizabeth Short em 1947. O corpo dela foi encontrado no terreno baldio ao lado do hotel. Cara, a situação do corpo dela era algo extraordinário. Nunca ninguém tinha visto isso. O corpo dela estava totalmente mutilado. Ele foi partido ao meio e todos os seus órgãos e partes e algumas partes do seu corpo espalhadas no terreno. Inclusive o assassino, ele drenou todo o sangue. Não tinha sangue no local. Acredito eu pra não deixar vestígio, né? Durante o ato de carregar o corpo até o terreno. Ele retirou o coração, ele tirou, né? Não tava naquele local do crime, o coração e as vísceras. O rosto dela estava extremamente machucado, tá? E ele fez um corte em sua boca, abrindo até as orelhas. Então, imagina a situação disso tudo. Ao lado do hotel. Inclusive ela era hóspede do hotel. A última vez que ela foi vista foi dentro do hotel. Então o serial killer deve ter pego ela dentro do hotel, matado ela e feito isso no terreno de madrugada sem ninguém ter visto. Inclusive é tão, assim, é tão forte essa história que ela acabou sendo apelidada de Dália Negra e foi inspiração pra formações dos filmes que tem, alguns filmes de Dália Negra e do livro também, tá? O caso até hoje nunca teve solução e o que se sabe é que ela foi vista realmente a última vez no hotel Sessio. Bom, a segunda história que eu quero contar, essa é a mais recente, é a última história mais grave do hotel que é da Elisa Len, né? Ela, em 2013, muito famosa essa história. As imagens das câmeras pegaram os últimos momentos de vida dela no elevador onde ela estava extremamente preocupada, olhando pra um lado e pro outro e falando com alguém ou gritando com alguém e essa foi a última vez que ela foi vista indo para o terraço do hotel. Pronto, ela desapareceu. Alguns dias depois desses vídeos, as pessoas começaram a reclamar com o hotel que o gosto da água estava estranho e também a pressão da água estava muito baixa nas torneiras e no chuveiro. E aí eles foram ver o que estava acontecendo na caixa d'água. Existia uma caixa d'água de dois metros e meio no terraço. Quando abriram, estava o corpo de Elisa Len lá dentro. Muita gente alega que Elisa foi assassinada por mais um serial killer. Outros alegam que ela foi... Ela cometeu um suicídio, ela mesma, que queria se matar e se tacou dentro dessa caixa d'água. E outros alegam que existiram atividades paranormais que fizeram com que ela chegasse lá dentro e morresse afogada. Uma coisa é fato, ela sozinha até chegar lá é estranho, porque a caixa d'água era muito grande, era praticamente impossível ela ter entrado lá dentro. Tudo bem, entrado lá dentro ficou incrível essa minha fala. Nossa, parabéns Fernando, você é um idiota, mas vale a pena, tá aí, tamo junto. Não vou editar, vou colocar pra vocês verem a ignorância de um professor. E também, né, no sentido... Quando tiraram ela de dentro lá da caixa d'água, tiveram que partir ao meio, literalmente serrar a caixa d'água pra tirar ela. Então, assim, gente, é praticamente, não vou falar totalmente, mas praticamente impossível ela sozinha ter entrado nessa caixa d'água e se matado. Então, muita gente alega aí, né, pelos vestígios, tudo, que ela realmente teve algo por trás. A história sobre o hotel, ela acaba entrando muito num local como assombrado, tá? E, inclusive, vários curiosos, interessados, né, em assuntos paranormais, começaram a se hospedar muito nesse hotel, inclusive ele hoje é um marco pra isso. E o quarto de Elisa é o mais procurado atualmente. Eles querem ficar lá pra ver o que aconteceu. Eu que não sou louco de ir nesse hotel pra ver tudo isso acontecendo, né? Bom, gente, atualmente eles estão tentando desvincular a imagem deles, hein, a respeito com o seu passado, né, colocando um novo nome aí, que é o Stand of Man, mas não rolou muito não, a galera meio que tá vazando. Em 2015, a série American Horror Story, ela acabou lançando uma temporada baseada aí, né, no passado das histórias deste hotel. Então, se você quiser assistir, fique à vontade, e se quiser pesquisar mais sobre o hotel, fique à vontade também, tem um monte de matérias no YouTube, tem podcast. Na verdade, eu cheguei a essa história através de um podcast e de um seminário de uma aluna minha. Rapaziada, reparem que a coisa é braba aqui, né, a coisa não é séria não. Não é um hotel que só tem barulhos estranhos, porque o hotel normalmente tem barulho estranho, que muitas vezes é o próprio hóspede roncando ou fazendo coisinhas erradas, que já aconteceu comigo em São Paulo, já falei sobre isso num podcast meu. Uma vez eu me hospedei num hotel em São Paulo, e o casal tava bem animado ao lado do meu quarto e deu, assim, pra ver de cá, ouvir, né, um podcast sexual de camarote. Foi incrível. Eu e minha esposa amamos. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste podcast, desse episódio. Mande um e-mail pra mim, vai ser muito bom ter vocês comigo lá. Um forte abraço pra vocês. E se for pra Los Angeles, não se hospede neste hotel, porque o gosto da água é duvidoso. Um grande abraço pra vocês, tudo de bom, valeu, valeu, tchau! Todos nós temos em nossas mãos o poder de matar, mas a maioria das pessoas tem medo de usá-lo. Richard Ramirez